Ainda me lembro, como se fosse hoje, do teu olhar em mim Estava perdido, pois te neguei, sabendo que tu eras o rei Quando me olhou, senti vergonha de ser eu, mas eu vi o amor nos olhos teus Foi olhando para ti, que eu pude perceber, que olhando para mim, me fez renascer Com imenso amor eu vi, tão puro para mim, foi o seu olhar Eu mal pude acreditar quando falou, tu vais me negar E tão certo, quando me queixou, não está certo de me amar Quando me olhou, senti vergonha de ser eu, mas eu vi o amor nos olhos teus Foi olhando para ti, que eu pude perceber, que olhando para mim, me fez renascer Com imenso amor eu vi, tão puro para mim, foi o seu olhar Foi olhando para ti, que eu pude perceber, que olhando para mim, me fez renascer Com imenso amor eu vi, tão puro para mim, foi o seu olhar Seu olhar E ao sumir me disse, vai filho meu E ao sumir me disse, vai filho meu Foi olhando para ti, que eu pude perceber, que olhando para ti, que eu pude perceber, que olhando para mim, me fez renascer Com imenso amor eu vi, tão puro para mim, foi o seu olhar 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 Foi o seu olhar